Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, mais um Pekin Open insano aí, beleza? Mano, hoje a gente vai nos ícones Moments, né? Aqui do Barcelona, né rapaziada? E mano, os ícones aqui do Barça tá... Cara, só jogador top, né? Caraca, mano, só jogador brabo Se liga, Miesa Maradona e Cruyff Só jogador top, irmão Então, cara, já deixa o like no vídeo aí, beleza? E quero agradecer vocês aí, muito obrigado aí, 47 mil inscritos Vamos que vamos, rapaziada, vamos que vamos aí Cara, tá muito perto de 50 mil inscritos aí, mano Tá muito perto, mano Muito obrigado, meu de coração Tenho que agradecer a Deus e a vocês Só vamos então, mano É... Só bora vez aí, né? Será que a gente vai conseguir tirar algum deles, mano? Ó, foi lá pra Espanha Caraca, olha aqui Logo de cara, irmão Messi Logo de cara Caraca Caraca Logo de cara a gente tirou o Messi Mais uma vez Nossa, mano Nossa, mano Brasil Camisa 7 aí Do Corinthians Aí, ó, o Luan Eita Nós, hein, mano Mano, de cara a gente já tirou o Messi, hein, rapaziada Isso é louco Insano, moleques Vamos girar isso aqui Aí, ó Tiramos bola prata aqui Vamos ver É, deixa eu ver O que eu posso fazer aqui É... É... Três vezes em cada um Cliquei errado já Voltei ali E vamos contratar Vai assim, ó Inglaterra Vamos ver Bola ouro Camisa 19 Do Arsenal Tá aí, tá o Camisa 19 do Arsenal Bola ouro Tá aí o Pé-Pé Vamos fazer aquele esqueminha aqui, ó Desse aqui Passa o olhinho em cima aqui, tá ligado Das palavras aqui, ó Como se você estivesse lendo mesmo Tá ligado Ó Dá uma passadinha aqui no olho Tá, ó Beleza Ó Vamos ver aqui os jogadores, ó Só a Roma, ó Aí Agora nós volto aqui Deixa aqui mais ou menos Nossa, velho Deixa eu voltar aqui Vou contratar esses quatro olheiros aqui Que eu deixei guardado Ó Beleza, vou contratar todos eles aqui Temos três chances ainda, né, mano Então Então Quem sabe Quem sabe E não vê um Cruyff Se vai um Maradona Um Iniesta Esse aqui Jogar ele Jogar ele Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, nada, mano, essa velha, nada, 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 mas nós não existe não, nós é brasileiro, vamos clicar uma vez aqui no Cruyff, nos três primeiros jogadores, no Messi e no Maradona, um, dois, três, quatro, cinco, Ah, moleque, caraca, irmão, quem é que vai vir, vamo ver, quem que é a feira, mano, boa, moleque, Iniesta, insano, rapaziada, insano, caraca, top demais, mano, já vou fazer aqui de novo pra ver se dá continuidade da sequência, esse bugzão aí, ó lá, um, dois, três, quatro, cinco, Ah, não deu, vai ser louco, irmão, ó, foi pra Espanha, hein, bola preta, caraca, bugzão top, hein, rapaziada, bugzão top aí, né, mano, aquele jeitão insano, mas enfim, rapaziada, gostei demais aí, foi muito top, bug aí, com o New Moments aí do Barcelona, tá ligado, é, cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, muito obrigado aí, 47 mil inscritos de coração mesmo, muito obrigado, me segue lá no Instagram, vai estar o link na descrição ou no comentário fixado, beleza, deixa o like nesse vídeo, mano, vamos bater 500 likes nesse vídeo aqui, beleza, então é isso, tamo junto, falou, ó, tudo, ó, comenta aí o que você achou, hein, mano, e, cara, se você for girar, faz o bug, não, se você, caso não tem ideia de girar, não gira, porque você viu esse vídeo, beleza, então é isso, tamo junto, falou, amo todos vocês e fui!